E aí, clãs! Sejam bem-vindos ao intervalo do café. Eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E hoje a gente tá aqui pra mais um análise barra react, desta vez Thaos novamente. Thaos novamente, ele soltou essa música hoje. O nome da música é Taka. Taka, que é aquele grupo lá de renegados, né, do Urochimaru, que é o Sasuke, mais os maluquinhos lá. Tem até um Uzumaki, né, no meio. É um negócio meio louco. O último vídeo que a gente fez do Thaos foi um pouco polêmico nos comentários, mas muita gente pediu pra gente fazer, a Loli veio aqui fazer também. Então a gente resolveu fazer mesmo assim, certo? Antes da gente começar, quero agradecer quem deu super chat na última live de ontem. Foi muito legal, a gente chegou hoje de Thaos, conversou bastante com vocês. Então muito obrigado. Adriano Henrique da Silva Luz, Worsnupshay, que tá sempre aí também, e Edlas, certo? Certo. Foram os três que deram super chat lá. Então se você quer ver live, conversar com a gente, se divertir um pouco nesse período complicado aí, a gente tá fazendo toda terça e provavelmente vamos fazer sábado também, ok? Então fica de olho e vem com nós. Certo? Antes da gente começar também, quero lembrá-los que a gente tem o link de associado da Amazon, que tá aqui, ó, no comentário fixado. A gente vai deixar o link pra você ir lá pra Amazon Prime. E se você quiser assinar, aproveitar, quem sabe, por exemplo, assistir lá uma Amazon Prime vídeo, que tem Carnival Row, uma série que eu assisti recentemente que é muito legal, tem outros originais, Amazon, tem um catálogo muito legal de filmes da Marvel, por exemplo, da Disney. Então se você quiser assinar, tem outras coisas lá, como Kindle, né, tem questão de frete grátis, um monte de coisa. Então clica aí no link, dá uma olhada e assina lá que você aproveita e ajuda o canal, certo? Certo. Vamos para o vídeo, Renato? Agora sim. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Vez, três, e... E é isso mesmo. Olha a Páscoa chegando, hein. Eu sou eu... Eu estou... Eu estou... Eu estou... Outro Mais uma vez É Pertaz pra vocês Só vamos Eu vou destruir com o nó Sou no genin renegado Hoje eu vou destruir com o nó Mais um hit De quem? Superface Hoje eu vou destruir com o nó Só lamento, mas eu sei que não vai ter quem te socorra Hoje eu tô frio e não me importa o que se morra Se duvida eu te mostro quem que manda nessa Manda shuriken, manda, manda shuriken Eu quero frio, vem, você já sabe o que é quem Já mais foda desse game Eita os motherfuckers Manguei modo ativado, no Kenin renegado Shuriken na pega eu tô fazendo assassinato Uchiha trapstar, não quero ninguém do meu lado O meu olho tá brilhando, sharingan tá cravejado Então taca, taca fogo nessa porra Vai, bora destruir conorra Passa, tô na vibe e assassina Maldição do bode É o meu caminho ninja Yeah, eu vou destruir conorra Ei, ei, sou do Kenin renegado Hoje eu vou destruir conorra É mais um hit, game Monster Beats Passa a passo devagar Vou dar uma pausa pra comentar De novo apostando na simplicidade Na mesma característica que ele usa sempre E eu acho legal essa voz respondendo, sabe? Ele gosta de usar, né? Ou fica num sussurro, ou um eco Ou mesmo uma resposta Eu tô gostando da roupagem que ele deu no beat A harmonia e tal, ficou bem legal Continuando Tô atrás de você Sinto muito, não há nada que você possa fazer Hoje eu vou destruir conorra Então taca, taca, taca fogo nessa porra Cheguei nessa festa e acabou com cinco cargas Todo mundo vai pro chão Só não vê a Tsunade Mexe essa raba Taca, taca até o chão Depois bora pro after Não dei outro som O que elas querem? Elas querem esse ninja Modo sweet tom Ativei pra essas mina Essas bi Querem a minha mordida Tão tipo a Karina Danço Sinto muito, mas você só dançou Tantos charigas e não adiantou Com a morte você dançou tango Dez vezes te matei brincando Vai pro chão, seu atalho Não tem pra ninguém Se escurrou, caguei o caralho Eu não tenho pena de acabar com o vacilão Atrapessa lá no meio Menos o meu irmão Eu vou destruir conorra Sou do que nem renegado Hoje eu vou destruir conorra Isso é uma referência a alguma outra música Melodicamente me lembrou Alguma música Tá vendo? É verdade Mas eu não sei qual é Ah, eu acho que você tá pensando em Havana Será? Acho que é, mano Eu não sei Se alguém pegou Essa música que veio na minha cabeça Mas que eu não lembro qual é Comenta aí Então manda shuriken Quem chama Essa porra Saca fogo nessa porra Hamaterazô Não, acho que eu trajo Acho que é, mano Bom, eu não sei Não sei também De qualquer forma Eu não escuto essas porra Se alguém pegou Sabe do que eu tô falando Se alguém também sentiu que Já ouviu isso em algum lugar Comenta aí Então é isso Como eu disse Uma coisa voltada mesmo pro estilo Taos De canto Bem no rap original Uma coisa mais assim Uma letra não puxando exatamente Pro que é o anime Mas fazendo uma Baseada Uma letra baseada E não adaptada Exato E ainda digo O que eu disse No último vídeo Eu acho um pouco monótono E tal Mas aí é gosto meu Tem um monte de gente Essa tá um pouco mais curta É, então Tem um monte de gente no outro Ah, não é Então porra É gosto, caralho Você quer falar O que eu gosto também Então é tipo Ao meu ver É meio monótono Tá ligado Você gostou Ótimo Sim Não tô aqui pra julgar Tô aqui pra falar De música De harmonia Melodia A harmonia tá muito boa A melodia tá legal O beat tá muito bem feito As respostas da voz Tá muito bacana A voz dele dentro da mix Tá muito bacana também Tá tudo bacana, cara Só que de gosto Eu acho meio monótono ainda, cara Então é isso aí Eu sinto falta de explosão Tá ligado De umas variantes E tal Exato Então lembrando mais uma vez Se você quiser Assinar a Amazon Prime Tá aí o link Nos comentários Fixado aí no topo Exato Esquece que ajuda a gente No Instagram Que a gente possa E amanhã Tem um vídeo muito legal Sobre One Piece também Um top 10 risadas Que quem assistir Vai ter oportunidade De ver como eu sou Um imitador de risadas De One Piece Então é isso Se você gostou do vídeo Curta, compartilha Se inscreva no canal A gente já tá quase nos 40 mil Ajuda a gente aí Segue lá no Instagram Intervalo com o Café E o Rodolfo Que é nosso editor Faz um belo trabalho E hoje tem mais um vídeo É verdade Um beijo Até já Falou Um beijo E aí